E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livreira em Casa E hoje em comemoração aos 4 mil inscritos queridos, maravilhosos, participativos desse canal Eu vou fazer a tag 7 coisas Eu fui marcado nessa tag pelo Vitor Almeida e ela consiste em Ela tem 7 itens, em cada um desses itens eu vou ter que dar 7 respostas Não tem nada a ver com o livro, tem a ver com a minha vida, então pode ser que você esteja cagando pra mim, mas tudo bem O primeiro item é 7 coisas pra fazer antes de morrer Primeira coisa é ser relevante no YouTube Pois é, eu ainda quero ser relevante, de verdade Escrever um livro, eu nunca passei dos primeiros capítulos, pois era, mas eu queria muito escrever um livro Ter um carro SUV, se você não sabe que é um carro SUV, ele é meio que um jeep Sabe, esses CRV, esses Renegade, etc Só que eu queria um pouquinho mais caro que eles, tá, assim, depois da faixa dos 100 mil Mas é, a gente sonha Bater papo com a Sara Bareilles, que é a minha cantora preferida E ela é super engraçada, se você nunca ouviu uma entrevista dessa mulher, vai ver agora Que ela é super divertida, eu amo, quero bater papo com ela Fazer curso de teatro, eu não sei se eu tenho muita habilidade pra ser ator Mas eu tenho vontade de fazer, porque eu acho que vai me ajudar na vida Não necessariamente pra eu ser ator, mas na vida Pegar minha carteira definitiva de motorista Porque, por incrível que pareça, a minha carteira ainda é provisória Ou carta, como o pessoal de São Paulo gosta de falar Eu já fiz autoescola três vezes, gente, três E essa é a minha segunda carteira de motorista que eu tenho hoje Eu quero muito pegar definitiva e só em outubro de 2016 Meu Deus, me ajude a chegar até lá sem perder, igual eu perdi da outra vez E morar em Nova York Eu nunca me senti tão bem em um lugar quanto em Nova York Nem dentro da minha própria casa, aqueles, mas é verdade O segundo item são as sete coisas que eu mais falo Se você me conhece no dia a dia, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter Ou até pessoalmente, você sabe que eu falo muito parei Que, que no sentido do oi que, eu só falo que Eu falo muito um N ou not, no sentido de não Então sempre que eu tô falando alguma coisa também que eu tô falando de zoação Eu boto um N depois Falo muito maravilha ou maravilhoso Você já deve ter percebido que todos os livros são maravilhosos ou uma maravilha Incrível, outro que eu uso aqui no canal Já até, já cortei muito vídeo tirando os incríveis Gente, eu falo gente, toda hora, no começo de qualquer frase E arrasou, tudo é arrasou Fulano conseguiu não sei o que, arrasou Fulano passou no vestibular, arrasou Fulano conseguiu emprego, arrasou Fulano conseguiu parceria com a editora Aconteceu essa semana, arrasou Terceiro item são as sete coisas que eu faço bem Difícil Planilha no Excel Eu tenho planilha no Excel para qualquer coisa Pra escolher esse apartamento onde eu moro, eu fiz uma planilha no Excel Reclamação Eu sei reclamar e eu adoro reclamar Reclamar é muito bom Reclamar é a melhor coisa que o ser humano pode fazer Você tá sem nada pra falar, você tá do lado de alguém Ou sabe o que falar, reclama É ótimo A pessoa provavelmente vai concordar com você ou não Dependendo da sua reclamação Se ela for machista ou homofóbica, talvez não Falar em inglês Eu acho que eu falo inglês bem Principalmente na parte da pronúncia Embora Maíra fala hardcover E eu falava hardcover Então a partir de agora eu vou falar a pronúncia correta Hardcover Falar em público, por mais que não apareça Eu sei e gosto de falar em público Mas eu demoro pra soltar Depois que eu solto, eu vou bem O problema é no início, eu fico dentro da minha cabeça pensando E aí eu fico com medo de interromper E aí... Organizar viagem Eu adoro organizar viagem Principalmente no Excel Feijão Meu feijão é ótimo, gente Por incrível que pareça É uma coisa que eu nunca tinha feito antes de eu morar sozinho Meu primeiro feijão que saiu perfeito E dirigir Eu sei dirigir muito bem Embora eu tenha feito autoescola três vezes Eu sempre dirigi muito bem Embora meu carro esteja vários arranhões E eu tenha batido com o carro em 2015 E derrame ele sem carro Mas eu dirijo bem O quarto item são as sete coisas que eu não faço bem Ser fofo Às vezes as pessoas acham que eu sou fofo Porque eu tô falando com elas no WhatsApp No WhatsApp eu sei ser fofo Na vida real eu não sei Eu não sei consolar muito assim Tipo, eu sei consolar falando Querido, não! Mas eu não sei consolar muito bem Tipo, abraçando E olha Fica assim Vai dar tudo certo Eu não sei fazer isso, gente Eu sou muito ruim de fazer isso Não sou bom em qualquer tipo de esporte Qualquer tipo de esporte Jogar War Não, nunca ganhei Quebrar gelo Puxar assunto Sabe? Quando você tá dentro do elevador Ou quando você tá querendo fazer um contato Uma pessoa que você poderia puxar um assunto Pra ela ser teu amigo E te ajudar numa coisa na tua vida Eu não sei fazer isso Sorrir em foto Não sei se vocês já perceberam Mas eu não sorri em foto Não sei sorrir em foto Não fica bom Arrumar casa Se dependesse de mim A casa ficava toda zoneada E a gente ia ser expulso daqui E economizar dinheiro Gente, eu não sei economizar dinheiro Eu tento Eu tento mesmo De verdade Todo mundo sabe que eu tenho planejamento de Excel Até o final do ano que vem Eu já tenho planejamento da minha planilha lá do Excel Mas eu não sei economizar dinheiro Eu fico Ah, 200 reais Parcela E vai E aí eu vou fazendo isso tudo daqui a pouco Tô no negativo Como eu estou agora O quinto item São as coisas que me encantam Em primeiro lugar é Coca-Cola Provavelmente se eu pudesse Eu teria um canal só sobre Coca-Cola Livros Televisão Eu amo televisão Tanto é que eu trabalho em televisão Internet E tecnologia como um todo Assim, tipo Eu amo coisas tecnológicas Embora eu tenha muita preguiça de instalar coisas Música Mas todo mundo me julga Por causa dos meus gostos musicais Um dia eu vou fazer um vídeo aqui Off-topic Sobre os meus gostos musicais Fígado É a minha comida preferida Então Fígado me encanta Gente, eu amo fígado Eu sei fazer fígado Eu não tenho nojo de fígado Na verdade eu não tenho nojo de comida nenhuma Eu sei fazer Pego com sangue Meta a mão Corto Tiro coisa de dentro E viajar Viajar é um grande amor da minha vida Adoraria ter um canal de viagem Mas ele não teria conteúdo Porque eu viajo Quando viajo Uma vez por ano 2016 eu não vou viajar pra fora do Brasil Vou ser só São Paulo Porque é o que eu tô podendo pagar O sexto item são Sete coisas que eu não gosto A volta da praia Pra mim é a pior coisa que existe no mundo Eu odeio voltar da praia Areia Calor Engarfamento Sono Fome Não Esperar qualquer coisa Eu sou muito ansioso Voar de avião Gente, eu amo viajar Odeio o avião Mas eu sei tudo sobre avião Sei quais são os modelos Quantas pessoas cabem Quais foram os acidentes Ser chamado a atenção Ninguém gosta de ser chamado a atenção Mas eu tenho uma relação muito bizarra Eu sou a vontade de chorar Eu fico com raiva Fico triste Fico deprimido Fico com muita vergonha Horrível Macfish Do McDonald's Odeio Manga Sério Manga pra mim Não sei porque que existe E resolver problema tecnológico da família Gente, eu detesto resolver problema tecnológico da família Principalmente por telefone A minha mãe me liga e fala O computador não está conectando na internet Gente Milhões de coisas podem ter acontecido Se o computador não está conectando na internet Não dá pra resolver por telefone E por último Eu tenho que fazer sete indicações Ou seja, indicar sete youtubers Booktubers Whatever Para fazer a técnica Eu vou indicar a Camila do Escrito na Madrugada Que eu estou amando A Glaze Colt do Ultraviolet A Karine do Caboclo TV A Lene do Camaleão Geek O Tico do Menino que Lê O Gabriel Mar do Maremoto E a Pathy do Borogodó Literário Bom gente, é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu espero que vocês tenham tido Um mínimo de interesse Pra ter assistido até agora E saber como que a vida patética é Comenta aqui embaixo Qualquer coisa que vocês queiram comentar Mal de mim porque eu gosto de fígado Ou coisas do tipo Eu vou entender Se inscreva no canal Dá um gostei nesse vídeo Por favor, gente Por favor Siga as redes sociais do Livraria em Casa Eu agora estou postando coisas inéditas Lá no Instagram Todas as minhas leituras quando eu acabo Eu estou postando lá Fazendo resenha, etc Então siga E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau